Espero muito sucesso, espero poder fazer com que o Vitória ocupe um grande lugar nesse campeonato, que possa fazer uma grande campanha junto aos nossos adeptos, com o apoio dos nossos adeptos, que são únicos no futebol português, e nós com certeza vamos fazer um belíssimo trabalho. Já assisti alguns jogos, inclusive o último no final de semana aqui ao vivo, tenho um plantel bastante qualificado e o meu objetivo é potencializar ainda mais essa equipe que o Vitória tem. Não pensei duas vezes que o Vitória é um clube muito grande, um clube com os adeptos, como eu já falei anteriormente, únicos, fiéis, que cobram, que exigem sim, mas apoiem muito, tem uma força muito grande. E eu, lógico que, como eu já trabalhei aqui como jogador, não pensei duas vezes e aceitei esse desafio, que é um belíssimo desafio. Gosto muito de potencializar esses jovens jogadores, porque eles têm fome, eles têm vontade, eles têm gana, querem crescer na sua carreira, automaticamente junto à sua qualidade, com certeza, o meu trabalho junto da comissão técnica que está vindo comigo e com a que aqui está, com certeza os jovens jogadores do Vitória terão oportunidade sim, desde que eles fizerem por merecer. O Pau Turra para nós é importante, é alguém que foi jogador no Vitória, conhece o clube, que teve aqui uma carreira como atleta muito interessante, é alguém que depois de terminar a carreira foi treinador principal, foi adjunto, tem um vasto currículo com o ministro escolar e também sozinho. É alguém que está habituado à pressão e isso para nós é muito importante, porque o Vitória, obviamente, que mete pressão sobre todos os intermediantes e nós temos a certeza que o Pau é uma pessoa de convicções, é uma pessoa que é forte e que vai ajudar na toda essa área, que tem a ver também muito com a liderança do grupo. Desde o momento em que nós começamos a conversar, foi alguém que manifestou logo o interesse em vir para o Vitória que gosta muito do clube, é apaixonado também pelo clube, como todos nós. Pau, chegando a Guimarães e mesmo antes de termos feito o aperto de mão, já existia uma preocupação de observar a equipa A, observar a equipa B. Por todos esses motivos, nós estamos convencidos que é uma grande aposta e que as coisas vão correr bem e vamos ter com certeza uma vitória cada vez mais forte. A, observar a equipa B. A, observar a equipa B. A, observar a equipa B.